Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Na noite de sexta-feira, Maria Gorete Pereira, de 38 anos, veio a óbito vítima de uma colisão envolvendo duas motos na avenida Lomanto Júnior, na cabeceira da ponte Carlos Daltro, no encontro com a avenida João Fraga Brandão, aqui em Jacobina. Maria Gorete havia saído do seu trabalho na área de higienização no Hospital Antônio Teixeira Sobrinho e seguia na garupa da moto do seu esposo, Márcio Itamar Melo, de 36 anos, quando foram atingidos por uma moto guiada por João Vitor Santos, de 19 anos, que levava a pessoa Roberto Rodrigues na garupa da sua moto. Infelizmente, estamos aqui para registrar esse acidente automobilístico com vítima fatal. Estávamos fazendo um comboio da operação Toque de Recolher, em cumprimento do decreto do governador, e as guarnições foram surpreendidas por populares solicitando apoio em relação a esse acidente com vítima fatal aqui nas mediações do quartel da ponte Carlos Daltro. Estamos aqui preservando o local, esperando a perícia, para após a perícia, a remoção do corpo e liberação para a família. Márcio Itamar foi socorrido pelo SAMU 192 para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho e transferido para Salvador, podendo sofrer amputação da perna direita devido às fraturas. Segundo informações, João Vitor estava ingerindo bebida alcoólica e não tem habilitação. O mesmo foi socorrido para o atendimento médico. Em seguida, apresentado na delegacia de polícia, o garupa Roberto sofreu apenas leves escoriações. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Música 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 Música